E aí, galerinha descansados? Já tomaram aquela água? Pois é, vamos retornar às nossas atividades. E assim eu convido você, estudante, para continuar aprendendo. Essa é mais uma aula onde você vai ter a oportunidade de exercitar a leitura, a escrita e a oralidade. Nossa atividade de hoje é toda pensada e refletida sobre o assunto que encerramos na segunda-feira, dia 19 de abril. Lembra que estudamos singular e plural de frases? Lembra que você precisa desse conhecimento para escrever seus textos, para conversar em situações formais? Pois é, vamos dar aula? O assunto de hoje é concordância nominal. Mudando e transformando. Concordância nominal. A concordância nominal, ela é feita pela variação de gênero, se é masculino, feminino e vice-versa, né? Você pode mudar do feminino para o masculino ou do masculino para o feminino. É uma concordância nominal, ela também é feita pela variação de gênero. E de número, ir para o singular ou para o plural e vice-versa, né? Passar do singular para o plural e do plural para o singular. Quando a gente fala número, lembra de quantidade. Então, se for um singular mais de um plural. Percebemos que é o sentido do texto que indica quando uma palavra, ela deve ou não variar. Se uma palavra, ela está no singular, o sentido do texto vai ser voltado todo para o singular. Se essa palavra, ela está no plural, esse sentido do texto também vai estar voltado para o plural também. Para compreendermos melhor, precisamos relembrar o que são artigos. Artigos, nós temos aí ó, á, ós, ás, um, uma, uns, umas. Substantivos, que são as palavras que representam pessoas, objetos, sentimentos, lugares, fenômenos. E os adjetivos, que são as características, né? Belo, bonito, magro, gordo, alto, baixo, são adjetivos. Então, características são os adjetivos. Vamos ver se você entendeu. Nós temos aqui uma frase. O mercado novo, abril, ó, seria o quê? O artigo. Mercado, então, é o quê? Substantivo. Lembram que substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, né? Objetos, fenômenos, sentimentos, pessoas, lugares. E aí, novo é o adjetivo. O mercado é novo. Novo, então, é a característica do mercado. E abril é o verbo que nós vamos estudar um pouquinho mais pra frente, tá? Como ficaria o plural caso mudasse o número do substantivo? Lembrando que o número representa a quantidade. Se é um, singular. Se é mais de um, plural. Como é que ficaria, então, essa frase se nós mudássemos o número do substantivo? Ou seja, o substantivo está no singular. Se a gente passar ele para o plural, ao invés de mercado, nós teremos o quê? Os mercados. Olha só, se eu mudar só mercados e não mudar a frase, olha como fica o sentido bem errado, né? A colocação dessa palavra dentro dessa frase está totalmente errada. O mercados, novo abriu? Nossa, que incoerente, né? Não ficou legal. Então, como deveria ser, Pró? Os mercados novos abriram. Nós que quando a gente muda o substantivo, toda a frase, ela tem que obedecer o substantivo. Ou seja, vocês podem fazer uma frase que não são todas as palavras que vão mudar. Mas todas aquelas palavras que têm relação com o substantivo, sempre vai mudar. Quando a gente fala o, ok. Mercado, né? Então, se é mercados, o ó mudou para os. Os, os, mercados, o novo. Quem é novo? O mercado. Então, antes estava no singular porque era um. Quando passou para o plural, ficou como novos. Porque são mercados novos. Quem abriu? O mercado. Então, também está, essa palavra está se referindo ao mercado. Então, os, mercados, novos, abriram. Quem abriram? Os mercados. Então, quando o substantivo muda, todas as palavras que têm relação com esse substantivo, também devem mudar. Vejamos mais alguns exemplos. O dinossaurinho feio. Se, ou, ou quem, o dinossaurinho é um só. Feio, um só. Se a gente muda a palavra dinossauro ou dinossaurinho para o plural, vai ficar o quê? Dinossaurinhos. Quem é esse ó que ele não faz referência ao substantivo dinossaurinhos? Se mudou dinossaurinhos, o ó que é o artigo também muda. E o adjetivo também vai mudar. Então, fica os dinossaurinhos feios. E se a gente mudar o gênero do substantivo? Lembrem que no início, eu falei que o gênero é se é masculino ou feminino. Dinossaurinho é uma palavra masculina. Então, para a gente mudar para o feminino, vai ficar como? Dinossaurinha. Dinossaurinha. Se é dinossaurinha agora, eu coloco o ó ou a? É o dinossaurinha ou a dinossaurinha? É o a. Como a gente mudou para o plural, essas palavras que fazem referência ao substantivo, que é o artigo e o adjetivo, elas também devem ser alteradas. Então, como vai ficar? As dinossaurinhas feias. Por que que mudou o plural? Se o substantivo muda, todas as palavras que fazem referência ao substantivo também devem mudar. Resumindo. Concordância nominal. Acordo com o qual toda palavra variável referente ao substantivo deve se flexionar, alterar a forma para se adaptar a ele. Se o substantivo muda, todas as palavras variáveis referentes a ele devem mudar também. E agora vocês vão ver um vídeo. Esse vídeo tem como título O Ratinho, o Gato e o Galo. Uma história, uma fábula contada por Toquinho. Vamos lá? O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, o Ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam os seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando num quintal de uma casa de roça. Sim, senhor. É interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem receio nenhum. Nisto aparece um galo que bate as asas e canta. O Ratinho, por um triz que não morreu de susto, arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele. Mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso. Seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi, fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse, como te enganas, meu filho. O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, O outro filhinho é o galo, uma ave que nunca nos fez mal nenhum. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que Quem vê cara, não vê coração. O que vocês acabaram de ver, foi um vídeo, né, de uma história, uma fábula contada por pouquinho, do projeto do MEC, né, Conta Pra Mim, né, onde os pais, eles fazem uma leitura diária para os seus filhos. Mas, voltando à nossa aula, lá nos nossos slides, nós temos assim, o título dessa fábula é o ratinho, o gato e o galo, né. Fala sobre o passeio que um ratinho, ele fez, onde ele foi conhecendo outros animais e ele se enganou ali em relação às aparências, né. Ele achou que o galo, por ser um animal mais assustador, era perigoso para ele. E já o gato, né, que era um animal bonito, que parecia ser mais tranquilo, seria bonzinho, quando era o contrário, né. Então, as aparências, elas enganam. Só que o que nós vamos fazer agora? Vamos observar o título da fábula. Nós temos aqui, o ratinho, o galo e o gato. Notem que, essas palavras, elas estão no singular. No singular, o singular é o quê? É quando indica uma única coisa, né. E todas elas estão no masculino. O ratinho, o galo e o gato, né. Tudo no masculino. Como ficaria se mudássemos o número e o gênero? Lembrando, número, quantidade. Gênero, se é masculino ou feminino. Olha o que que acontece. Lá estava no masculino, vamos passar para o feminino. Estava no singular, vamos passar para o plural. As ratinhas, as gatas e as galinhas. Então, nós já vimos a história e pegamos um trechinho dela. Olha só. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Agora, nós vamos pegar esse trecho e passar ele para o plural. Quando a gente passa para o plural, vamos lembrar o seguinte. O que nós vamos mudar aqui é o ratinho, certo? Eu quero mudar o ratinho, colocar ratinho no plural. Todas as palavras que tiverem relação com o ratinho devem mudar também, devem ser passadas para o plural. Se não tiver relação com o ratinho, com o substantivo ratinho, então elas vão permanecer da mesma forma. Como é que vai ficar? Olha só, certa manhã, alguns ratinhos saíram do buraco pela primeira vez. Note que a gente mudou aqui, uns por alguns, ratinho, o ratinho saiu ou saíram. Buraco, pela primeira vez, buraco, por quê? Porque buraco não faz referência à palavra ratinho. O que vai mudar só é o que estiver relacionado à palavra ratinho, certo? Então, vamos continuar. Porque queriam, por que queriam os ratinhos? Queriam conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam os seus amigos. admiraram a luz do sol, o verdor das árvores, as correntes dos ribeirões, as habitações dos homens e acabaram penetrando no quintal de uma casa na roça. Quando a gente muda, igual eu mudei aqui, ó, habitação para habitações de quem é dos homens. Então, se eu mudo a palavra para o plural, todas as palavras que tiver relação com ela, vai mudar também, como aconteceu com o ratinho. E para seguirmos aprendendo mais, vocês deverão responder em seu caderno a atividade proposta. Essa atividade, ela está lá no bloco de atividades que vocês receberam e orientação. E aí, vocês vão fazer o seguinte, volte ao texto, perda de florestas tropicais aumenta em 2020 no mundo com o Brasil à frente. O texto que a gente viu na aula anterior. E observem os trechos, os trechos destacados em negritos no próprio texto. Vocês vão escrever os trechos destacados em seu caderno e vão passar as informações para o singular. Então, significa que estava no plural, que indicava mais de um. E agora, vocês vão passar para o singular. Após isso, vocês vão fazer a atividade complementar, o jogo do meio ambiente. Quem tiver acesso à internet, vocês vão pegar aí, né? Para vocês treinarem um pouquinho sobre o que a gente viu por hoje, certo? As referências, os textos que a gente viu para poder utilizar nessa aula estão aqui. E a nossa aula fica por aqui. Realiza as atividades direitinho, certo? E façam essas atividades em um lugar que seja tranquilo, um lugar iluminado, longe de interferência. Não deixe que nada tire a pessoa de vocês. Cuide bem desse material, que esse material deve ser entregue às escolas. Não pode deixar de entregar, porque os professores vão corrigir, vão avaliar vocês a partir dessas atividades. Certo? A prova fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto